E aí meus queridos tranquilos, eu sou o Leo e sejam bem-vindos ao canal Colisão Pop. E se a Marvel parasse de encher tanta linguiça e fizesse só histórias boas e parasse de fazer histórias que não levam a lugar nenhum e nem que são legais? Vamos falar de What If nesse vídeo. Siga-me e pondere a questão. O que aconteceria se... A segunda temporada de What If chegou, eu enrolei bastante pra assistir porque eu não queria assistir episódios semanalmente, eu odeio assistir coisas semanalmente, eu gosto de assistir tudo de uma vez. E no final foi meio que decepcionante. Apesar da primeira temporada também tem algumas partes que não levam a lugar nenhum, essa daqui tem bem mais e alguns episódios são insuportáveis, cara, na moral. E antes que vocês perguntem, What If? Sim. A primeira e a segunda temporada passam depois da primeira e da segunda temporada de Loki. Então não fiquem com essa dúvida, tá? Fica explícito no final da segunda temporada. Então já tire isso da sua cabeça. Eu vou até assumir uma posição aqui mais confortável, vou dobrar minha perna, dane-se, tá ligado? Vai ficar parecendo meu verbo aqui no vídeo. Não importa. Vamos falar de What If. Eu vou separar episódio por episódio. Eu vou ressaltar os pontos bons de cada um, os pontos ruins. No final a gente vai fazer uma conclusão aí de tudo. Eu não sei se esse vídeo vai ser longo, se vai ser curto. Independente, cara. Gostou? Assistiu? Se inscreve aí, deixa um like se não for inscrito. E deixa um like aí se já for inscrito pra ajudar a gente. Se você gostar do vídeo, tá? Tenta assistir pelo menos mais de 5 minutos, cara. Não seja como a geração que assiste no segundo vídeo e passa, tá? Dei um tempo pra se aclimatar e pra ver se o vídeo é bom ou não. Mas enfim, eu já vou adiantar que essa temporada não é tão boa, apesar de ter alguns pontos muito bons. Tem episódios que são realmente maravilhosos. Eu quase chorei assistindo, me emocionei. Não porque é emocionante dramaticamente, mas porque ele é muito bom, sabe? Desperta emoção em você. A trilha sonora, o jeito que a narração tá sendo passada, como os personagens se comportam, apesar de ser uma animação. Eu já vou deixar bem explícito aqui que a animação dessa temporada, 90% do tempo, tá maravilhosa, cara. É uma animação, tem aquele estilo 3D dela, né? Que eu não gosto muito, mas é linda, cara. Linda. Tem momentos ali que parecem que é um quadro, sabe? Que pintaram ali e nem parece que é 3D. Mas vamos começar pelo começo, né? Porque é mais fácil. Falar do episódio da Nebulosa, que claramente é uma referência a Blade Runner. Se você não sabe o que é Blade Runner, é, pelo amor de Deus, Veste Blade Runner, porque o primeiro é lento, mas é muito legal. O segundo é muito legal, mas as pessoas falam que é chato, mas não é chato, cara. É muito legal e faz jus ao primeiro, sim, tá? Não fica de frescura que nem os véia e o Massa Véia aí. É bom, sim, o segundo filme do Blade Runner. Até a trilha sonora desse episódio é inspirada nos dois Blade Runners. Mas o que é esse episódio? Basicamente é um episódio onde se passa em Zendark, é o planeta onde tem a tropa nova, e a Nebulosa ali teve uma mudança ali na vida dela. O Ronan não faz sentido nenhum, mas, ok, ele matou o Thanos, matou a Gamora, ela ficou perdida no espaço, ela acaba em Zandar, ela entra pra tropa nova e ela vira um caçador de androids, que é um androide, porque Blade Runner, enfim. Mas ela tá caçando meio que o assassino do Yondu. E dicas de passagem, chega uma hora no episódio que ela pega a flecha do Yondu, ela usa a flecha do Yondu, é uma vez, é completamente decepcionante, porque é uma vez só que ela usa, sabe? Tipo, ela pegou a arma, uma das armas mais ridículas do MCU pra usar uma vez e foda-se. Mas é muito legal a parte que ela usa, apesar de que nem se compara a quando o Yondu usa no filme dos Guardiões da Galáxia. E até o Manu que pega a flecha dele depois no Guardiões da Galáxia 3. A parte deles são muito maior que a da Nebulosa e tem muito mais significado. Aqui ela só pega pra fazer uma referência e pra ser legal. Mas Zandar basicamente se trancou em uma redoma, uma proteção, um escudo, depois que o Rona matou o Thanos, a Gamora, aí a Nebulosa foi pra Zandar lá, virou a tropa nova, como eu já falei, e ele tá tentando atacar Zandar por anos, já. Ele tá parado, aquele imbecil lá com a nave dele tentando atacar tudo, porque ele é, enfim, um mongol. E Zandar tá presa no planeta e basicamente virou o Cyberpunk mesmo, o jogo, ou qualquer distopia Cyberpunk que você possa pegar, depois o planeta não conseguiu mais fazer viagens espaciais. O que não faz sentido nenhum, porque o Cyberpunk, ele já é aquela distopia fazendo viagens espaciais. Então o que traz o Cyberpunk não é o planeta tá fechado, é o capitalismo, né? O super capitalismo. Mas enfim, vamos ignorar essa parte política, porque vamos falar de Marvel. E Marvel, quando aborda isso, é muito superficial e nesse caso não aborda. Ou aborda muito superficialmente. Mas a história dela fica se enrolando, se enrolando. Partes muito legais é quando mostram os personagens normais do MCU fazendo essas coisas. O Howard e o Pato, ele tem tipo uma boate lá e o Groot trabalha lá, o Korg trabalha lá, eles se aliam junto com a Nebulosa depois pra enfrentar a nova Prime que ela fica no mal, ela quer libertar Zandar dessa redoma que ela mesmo fez pro Rona atacar, porque ela fala que o mundo tá acabando, porque o pessoal tá louco ali, não tem sol, tá tudo se matando e ela quer continuar no poder e o Rona vai proporcionar isso, mesmo se ela abrir, mano, ela tá zoadaça da cabeça, enfim. E esse episódio, cara, na moral, é muito raso pra ser o início dessa temporada de What If. Ele é, nossa, cara, ele é bem fraco, tem uma parte que a Nebulosa dá uma de Deus Ex Machina, literalmente, porque ela é uma máquina que não faz sentido nenhum, mas enfim. Em conclusão, a temática dele, a atmosfera dele é muito legal, a ideia é interessante, mas muito mal abordada e ele é muito raso. O segundo episódio é onde vai ser abordado o que aconteceria se o Yondu levasse o Peter Quill pro pai dele quando ele era criança. Esse episódio é muito interessante na questão de você ver como não tá se decorrendo das coisas, mas ele não agrega nada, ele não tem nada muito interessante, é só o Peter voltando pra Terra e fazendo uma algazarra total. Aí, o mais interessante é que aparecem uns Vingadores diferentes ali, que é o Hank Pym, o Golias, o Soldado Invernal, a Mar-Vell, o pai do T'Challa, o Chaka, eu acho que é esse o nome dele, e o Bucky, eles se unem e fazem esses proto-Vingadores, Vingadores do Mundo Paralelo, enfim, pra ir contra o Peter e parar ele porque ele tá meio que destruindo a Terra, mas aí se desenrola, ele fala que ele só quer voltar pra Terra, ele não quer fazer nenhum mal pra Terra, ele quer voltar pra onde a mãe dele morreu, onde ele perdeu a mãe dele no Missouri. O Yondu chega, tem uma luta muito legal que quando o Thor aparece, cara, ele mostra porque ele é um dos personagens mais fortes, ele é ridículo, o Thor de tão poderoso que ele é. Mas tirando isso, cara, nada muito interessante. Aparece também a Peggy mais velha, sendo uma das líderes da S.H.I.E.L.D. e o pai do Tony também. Mas tirando isso, cara, nada mais interessante acontece. E no final, o Peter ficando bem, eles vencem, entre aspas, o Ego, mas não definitivamente, porque eles só vencem a casca do Ego que veio pra Terra pra recuperar o Peter, mas ele é um episódio muito divertido, porque a ação dele é muito legal. E o final do episódio vai ter deixado em aberto parecendo que vai mostrar o que vai acontecer no futuro desse multiverso que tá mostrando com o Peter e esses Proto-Vingadores todos juntos, mas não leva a lugar nenhum também. É só ali, talvez apareça, mas não aparece e no final, no último episódio dessa temporada vai ter uma conclusão mostrando o que aconteceu com o Peter desse universo realmente. O terceiro episódio, esse daqui é uma bosta, meu Deus, de todos os episódios do Arif, de tudo que apareceu na Marvel até hoje, essa é a pior merda que já fizeram no universo da Marvel. Meu amigo, mas é um lixo, um lixo, eu não tanquei. Uns 30% desse episódio eu passei, eu fui pulando, porque é muito chato, muito imbecil, muito bobo. Tu pensa que Thor, amor em trovão é bobo, que o episódio do Thor da primeira temporada do Arif é bobo? Meu amigo, esse daqui é o cúmulo, é uma imbecilidade, uma chatice, uma idiotice, tá ligado? É o episódio onde o Rap, o guarda-coça do Tony, amiguinho do Peter, namorada, tia May, vai mandar uma de duro de matar e acabar aplicando em si mesmo um soro do Hulk modificado pro Hulk controlar e ele vai virar um cara roxo cheio de veia, uma bosta. Mas é um lixo esse episódio, um lixo, eu não vou comentar mais nada sobre ele, ele é um cocô próximo. Quarto episódio, é o episódio que era da primeira temporada do Arif, que foi cortado, é o episódio que o Tony acaba em sacar. Esse episódio é foda, cara, por quê? Porque o Tony é muito carismático, eu não sou fã do Homem de Ferro, eu prefiro muito mais o Capitão América do Homem de Ferro, mas o Capitão América de O Arif, ele sabe, todos os Capitão América que aparecem, menos a Capitã Carter é todo dia. Mas esse episódio e o Tony de O Arif, o Tony sempre quando aparece ele é foda, né, cara? Porque ele é um personagem muito carismático e aquele não deixa a desejar também. É um episódio de uma história bem fraca, bem rasa, mas a ação dele compensa e o visual dele também compensa também, ainda mais porque tem o Grão Mestre, tá aqui nas minhas anotações, acabei de ver, porque eu tinha esquecido o nome dele. E esse personagem é muito divertido e muito carismático também, apesar dele ser um arrombado, que eu nunca tinha reparado porque não aprofunda isso muito bem no Thor 3, onde ele aparece, que ele é um governador muito louco, tá ligado? Beigando o fascismo assim, que ele tá mantendo todo mundo em sacar meio que de refém passando fome, porque ele quer só festa, né? E foda-se todo mundo, todo mundo passando fome e ele fica fazendo aquele Ariari dele, aquele showzinho dele e tirando a atenção de todo mundo com o coliseu dele ali com as batalhas. Mas enfim, aqui dá uma aprofundada bem rasa nisso, mas deixa claro que ele é sim e eles até falam que o pessoal de sacar tá passando fome. Thor e depois do final de Vingadores 1, o portal fecha lá no final quando ele vai levar a bomba. Aqui ele não conseguiu voltar, ele foi parar em sacar e depois de ele ver tudo isso que o Grão Mestre tá fazendo, ele não consegue voltar pra casa porque o Grão Mestre não quer deixar, ele decide fazer alguma coisa e parar com essa putaria toda. Então ele se alia com a Valkyria, com o Korg e eles vão vencer desse cara. E o final dele é muito engraçado também porque esse personagem ele é bem carismático e bem engraçado apesar de ser um arrombado completo. A corrida, cara, que tem nesse episódio porque não é uma batalha no Coliseu, é uma corrida, uma disputa ali de corrida, uma corrida meio contrapassa. Quem já assistiu Jogador Número 1, Pequenos Espinhos 3 e Star Wars Episode 1 já tem uma ideia de como essa corrida vai ser. Mas aqui, claro, no estilo Marvel e com o Tony. Parece um pouco de Hot Wheels também, eu gostei muito desse episódio por causa disso também. Me lembrou Hot Wheels Acceleracer, mas o Tony, cara, a armadura que ele faz na parte que ela vira um carro é muito foda, cara. E o Tony, ele tem uns momentos mais mostrando que ele é fodão, cara. Até na animação o cara consegue mostrar isso. Ele é muito estiloso, cara. No final da corrida, quando ele vence, ele desmonta a armadura de carro pra virar armadura mesmo, cara, é uma cena muito foda de se ver. Até arrepia, cara, quando você tá assistindo. Ah é, tem a Gamora também nesse episódio e ela tá atrás do Tony pra matar ele porque, enfim, o Tony é inimigo do Thanos. No final eles se aliam, a Gamora vence o Thanos e então tem a continuação na primeira temporada de Warif quando ela entra pros Gladiões do multiverso. E o jeito que ela vence o Thanos é muito inteligente e faria total sentido, cara. Se os malucos dos Vingadores tivessem essa arma do colecionador, eles com certeza conseguiriam vencer o Thanos sem as joias do infinito facilmente do jeito que a Gamora fez. O que faz muito sentido em comparação com o Ronan que vence o Thanos porque, foda-se, ele nem tinha a joia do poder, tá ligado? Ele só vence o Thanos na porrada. Aqui eles usam uma arma que claramente pode vencer de basicamente qualquer um que não tenha uma joia mística do poder primordial do espaço e do multiverso universal da Marvel que é as joias do infinito. Em certos pontos, esse episódio é até melhor que o filme do Thor 3 por incrível que pareça, cara. Esse episódio é muito bom. Ele é muito engraçado, muito divertido, algumas partes até emocionante na questão de te deixar eufórico e a corrida é muito legal. Eu gosto de corrida tipo Hot Wheels. Episódio 5 é aqui que mostra a protagonista da temporada de Warif, da segunda temporada de Warif, a Capitã Carter. E alguns podem achar ruim da Capitã Carter ser a protagonista de Warif da segunda temporada. eu acho bom porque ela é um personagem bom, cara. A história dela é interessante e quando ela se propõe a protagonizar algum episódio, o episódio é sempre interessante. Nesse episódio mostra também que o Vigia ele tá reconstruindo a realidade depois do final de Warif, primeira temporada que ele lutou contra o Tom, o Tom destruiu toda a realidade dele lá. Ele tá reconstruindo aqui a entre-realidade que ele fica vendo os outros multiversos. Mostra aqui também as interações do Vigia com a Capitã Carter são muito divertidas porque ele fica narrando, né? Ele é um cronista e muitas vezes ela escuta, ela até comenta isso com ele e é muito divertido em certos pontos ela comenta. E a amizade dos dois, cara, é genuína dá pra você ver que ele se importa com ela e ela por mais que tenha birra com ele do jeito que ele é ela também gosta muito dele como um amigo. E esse episódio é uma continuação direta do que acontece na primeira temporada no final do episódio da primeira temporada da Capitã Carter onde ela encontra o Steve que ele tá naquela máquina lá aquela armadura do Homem de Ferro, né? O Esmaga Hydra aqui ela vai atrás dele ele tá sendo controlado pela... não é pela Hydra ela tá sendo controlado pelas Viúvas se você achou o filme das Viúvas você vai lembrar daquela base gigante que aparece nesse episódio na batalha final desse episódio é a Sala Vermelha onde a Natasha foi criada aparece a mãe dela a mãe dela podia ser o Taskmaster aqui ela não é o Taskmaster ela só é uma Viúva com umas volta ali mecânica ali high-tech mas enfim mal aproveitado ela podia ser sim o Taskmaster já que o Taskmaster foi meio que estragado na Viúva Negra que eles podiam consertar colocando como a mãe da Natasha mas legal as lutas a luta da Natasha contra a mãe dela e as outras Viúvas da Sala Vermelha a luta da Capitã Carter com o Steve a interação dela com o Steve mostra como os dois se amam mesmo no final eles não acabam junto como é prática eles só acabam junto em Ultimato mesmo pelo que parece e até tem uma cena onde tá a Capitã Carter e o Steve junto e começa a tocar a música dos dois do final de Vingador Ultimato e é muito emocionante cara e muito legal e as cenas de ação desse episódio cara são fodas tá ligado muito do caralho muito bem feita muito bem animada acho que o ponto forte desse episódio é a interação da Capitã Carter com o Steve a própria Capitã Carter a Natasha e principalmente as cenas de ação que ficaram iradas e quando explode cara a Sala Vermelha que animação bonita bicho na moral é muito bem feito e como o episódio do Tony da Corrida foi melhor que o Thor 3 esse episódio aqui também é melhor que o filme da Natasha da Viúva Negra cara que aborda a Sala Vermelha também esse daqui é muito melhor não sei se é porque tem o Steve a Capitã Carter e não só a Viúva e a Helena mas é muito legal até a própria Natasha aqui parece que tá mais legal do que no filme dela enfim né porque não sei e no final a Capitã Carter acaba indo pra outro multiverso que o Vigia fica perdido e fala que não sabe o que aconteceu episódio 6 eu acho que esse daqui é o melhor pra mim foi o episódio que mais emocionou é uma apresentação de um novo personagem original pro MCU que não tem nem nas HQs é o episódio da Kaori e esse episódio cara nossa só de lembrar arrepia tá ligado é muito foda esse episódio eu não sei como alguém pode olhar pra esse episódio e não gostar porque ele é muito interessante ele é muito divertido as cenas de ação dele são muito fodas ele lembra muito perdido em Marte tem algumas coisas ali que é meio besta tem uma ou duas mas em suma ele é muito bom e ele também critica a exploração do maldito homem branco sobre os povos indígenas e nativos das regiões que eles exploraram basicamente roubaram tudo escravizaram todo mundo e colonizaram também colonizar é uma palavra muito fraca porque o homem branco fez os ingleses e os espanhóis eles arregaçaram tudo e roubaram tudo a gente tá cansado de saber disso e esse episódio mostra isso também mostra a brutalidade deles mas a coisa mais interessante além disso é a própria personagem a Kaori que ela é muito carismática ele é muito poderosa ela tá nível Wanda quando desperta a Feiticeira Escarlate mas a Feiticeira Escarlate ela é a joia da realidade essa daqui é a joia do espaço e o Loki também como muita gente comparou é a joia do tempo também e os três cara tem um poder ridículo a Kaori é muito poderosa ela tem superfilosidade ela tem teleporte em muitas horas ela tem vulnerabilidade resistência super força ela consegue sentir onde as coisas estão muitas vezes ela consegue abrir portais fechar portais teleportar coisas trazer coisas de outro lugar pra ela ela é basicamente o Runner da Marvel só que muito mais bufado não tanto em velocidade mas na diversificação de poderes dela uma coisa interessante também é que nesse episódio ela cai dentro do cubo o cubo cósmico que aqui caiu na parte da América eu acho nativa da América e as pessoas vão pra uma meio que realidade que não fica explícito se é um planeta que tem uma ligação direta com o cubo cósmico o Tesseract ou se é dentro do próprio Tesseract eu acredito que seja dentro do próprio Tesseract que essa realidade aonde o povo ali tá o povo indígena tá e a Kaori acaba porque a energia cósmica do Tesseract flui em todo esse lugar e até a própria vida de lá é imbuída dessa energia então eu acredito que seja dentro do Tesseract é muito interessante saber que tem um mundo dentro desse objeto que não existe mais no MCU normal o que é triste não sei porque destruir as joias mas enfim existe nas outras realidades Kaori é braba mano não tem como não gostar da Kaori e no fim quando ela pega aquela rainhazinha da Inglaterra e mostra como ela é uma batata perto dali o quão poderosa a Kaori é de verdade é muito foda e até o Doutor Estran aparece arrepia tudo quando ele aparece é muito foda a entrada dele e ele fala parabéns resolveu a paz mundial em minutos e realmente cara a Emine estabeleceu a paz mundial naquele tempo ali que talvez não dure muito mas muito rápido porque ele é muito poderosa os outros nativos ali são poderosos também são mas ela tá a outro nível ela é literalmente a joia da realidade encarnada em um personagem de uma forma física a única coisa que eu não gostei desse episódio de verdade foi a cena dos bisões que é bonita mas meio que tanto faz só pra mostrar que ela é The Chosen One e que ela cai nesse mundo e o irmão dela tá sendo raptado no outro mundo pelos espanhóis e ela não consegue sair até ela controlar o poder de verdade e tem uma hora que ela só foda se ela vai pra festa esquece o irmão dela e fica de boa e felizona é meio bosta mas toda coisa boa tem seus defeitos mas é muito bem dirigido esse episódio é muito foda a importância dele os pontos que ele toca o poder da Kaori os personagens são muito carismáticos e principalmente a Kaori é um personagem do caralho que volta no final dessa temporada e uma coisa muito foda também é a frase que o Vigia fala nesse episódio sobre por que os heróis continuam lutando eu vou deixar aí pra vocês verem é muito foda tantas histórias surgem de uma escolha mas a vitória de Kaori não aconteceu só porque ela escolheu o caminho certo não foi a convicção dela porque ela permaneceu fiel às suas crenças inabalável tanto diante da devastação quanto dos milagres essa determinação é muitas vezes o que brilha mais forte e o que eleva um indivíduo a algo mais e talvez seja por isso que os heróis raramente param após a primeira vitória o sétimo episódio o episódio da Hela que é o carinhosamente a período de Dead Issues porque meu Deus o Odin é um dos pais mais arrombados de toda a ficção cultura pop e MCU que você quiser o cara é um merda como pai tá ligado que personagem nojento ele até é legal no MCU se legal sabe não tão legal mas aquele é um lixo nossa personagem escroto ele até quase mata a Hela simplesmente porque a Hela vai contra ele a filha dele fala não vou te matar dane-se na decorrência normal do MCU ele prende a Hela porque dane-se não tem psicólogo em Asgard aqui ele simplesmente joga lá pra terra ela encontra o mandarim ela vai treinar lá naquela vila perdida que aparece no Shang-Chi é muito interessante mano a Hela ela é o MVP dessa temporada a Hela é o personagem mais foda de Warif ela é carismática ela é engraçada ela em muito tempo esnoba os caras tá ligado ela se mostra fodona mas ela tem a fragilidade dela como uma pessoa tá ligado ela é um personagem criticativa ela é bonita tá ligado ela é muito foda cara mano a Hela além dela ser muito poderosa tá ligado de todos os personagens que foi apresentados no Warif cara a Hela é o The Chosen Fucking One de Warif sabe ela é a mais foda de todas quem é Capitã Carter se tiver uma terceira temporada de Warif cara eu quero que a protagonista seja a Hela cara porque toda vez que ela aparece e ela abre a boca nesse episódio e nos outros é sensacional cara cada frase dela você fala caramba a Hela é foda meu Deus essa daí é a picuda mesmo da parada tem até um momento ali nesse episódio que ela tem um pseudo romance com o Mandarine ele começa a dar em cima dela e ela caga vai ali começa a fazer que tá assim sendo conquistada por ele e aí espanca ele sabe e é muito da hora ela começa a bater a cabeça dele numa mesa e sai correndo porque é a Hela cara ela é poderosa ela é uma deusa ela não vai se dobrar a ninguém tá ligado ela é muito foda e no final ela luta com o Mandarine contra o Odin o exército Odin é muito foda o Odin mostra como ele é um merda de verdade e a Hela mostra que ela é foda porque no começo do episódio quando o Odin baniu ela pra terra ele quis dar uma lição pra ela porque foda-se né pra que é um psicólogo novamente ele pega tira a coroa dela tira os poderes e fala assim essa coroa só será digna da pessoa que tiver apreço pela vida e não só pela morte basicamente isso então ele joga a coroa na terra a Hela não consegue mais levantar não consegue mais ter os poderes dela perde os poderes dela que nem o Thor perdendo o Thor 1 novamente é uma versão muito melhor que os filmes do MCU essa versão do Arif e a Hela só consegue o poder dela de verdade quando ela para de pensar só na morte e ela começa a ter apreço pela vida e ela mostra que ela é muito melhor que o Odin porque o Odin ia matar ela e ela mostra que ela é melhor nesse momento que ela se importa mais com a vida do que a morte ela podia ter matado o Odin ela poupa ele ela volta com os poderes dela e ela vira a deusa da vida e não da morte que é muito foda e ela sai pelo multiverso arrebentando todos os cuzões tipo Thanos tá ligado com o exército ali do Mandarim ela tá com a Gangnir ela tá num Pegasus pelo que eu me lembro ali eu era um cavalo e o Mandarim tá com os 10 anéis ali junto dela correndo no espaço na Biflust nossa mano é muito foda esse episódio tá ligado é um dos meus preferidos dessa temporada porque enfim a Hela é incrível e se você parar pra pensar o Odin é meio que o Thanos também né porque o Odin ele conquistou ali os 7 reinos e ele falou ah cansei vou descansar aqui agora porque tá tudo em paz mas ele matou muita gente o Thanos né ele sai conquistando matando metade e metade ali é um otário enfim os dois são uns cuzões tá ligado a diferença é que o Odin é mostrado um lado mais bom dele no MCU e não esse lado cuzão que é mostrado em What If mais explicitamente oitavo episódio esse episódio é legalzinho também é a continuação da história da Capitã Carter ela vai pra era medieval é legal o episódio quando aparecem os outros personagens mas meio que tanto faz nessa realidade meio que tá se juntando o ano de 1602 com o ano atual da Marvel porque o Steve quando ele tava voltando contra o Thanos lá em Wakanda ele bate na joia do tempo dá uma loucura lá ele junta os tempos ele fica preso ali e eu não entendi porque ele não fala pra Capitã Carter que ele veio do futuro eu não sei se ele lembrou nesse momento do episódio que tem essa conclusão dele que ele veio do futuro e por isso que tá ferrando todo esse tempo porque o tempo tá meio que se quebrando esse multiverso vai desfazer a Capitã Carter foi trazida pra cá pela Feitice de Scarlet pra arrumar tudo e quando ela descobre que o Steve é esse motivo não fica claro novamente se ele sabia e tava ali meio que se escondendo ou se ele só tinha esquecido e lembra nesse momento que eles descobrem que ele é um viajante do tempo e por isso que o universo vai ferrar tudo ela conserta tudo e no final aparece o Doutor Estranho e nós vamos pra conclusão dessa temporada eu não vou me abranger muito nesse episódio ele é divertido tem seus pontos legais mas também é completamente relevante se você não quiser assistir e não curtir a Capitã Carter dá pra assistir só o final e dane-se tá ligado se você quiser ver logo a conclusão da temporada no nono episódio o último episódio é onde tem a conclusão da história no Arif da Kaori da Capitã Carter e do Doutor Estranho Supremo que aparece na primeira temporada de Arif que é um dos guardiões multiversais que lutam contra o Tron do Infinito esse episódio é muito da hora as cenas de ação a luta da Kaori e da Capitã Carter contra o Estranho Supremo meu amigo é muito foda tá ligado porque o Estranho Supremo talvez seja um dos personagens mais poderosos que já existiu no MCU todo porque eles estão lutando a Capitã Carter em certo ponto ela pega a armadura que tava com o Killmonger do Infinito com as joias eu não lembro se tiram dele mas enfim na primeira temporada ela pega ali ela fica com as 100 joias a Kaori tá lutando com ela a Kaori é super poderosa ela é a joia do espaço encarnada e o Estranho tá dando porrada nelas dando porrada dando porrada dando porrada e quando elas começam a virar luta você pensa ele se ferrou aí o cara puxa a joia do tempo dele e ele não tava usando a joia do tempo ainda que é a arma mais poderosa dele e quando elas vão pra vencer dele que acontece uma loucura lá e elas acabam com as armas do Thor da Hela a coroa da Hela a espada da Hela a Gangnir os 10 anéis elas vão vencer do Estranho ele puxa a cartada final cara que ele começa a virar um demônio e o cara é muito poderoso bicho que bicho escroto de forte meu amigo do céu ele começa a espancar uma a uma destruir uma a uma das armas também e nem soa e quem vence no final o próprio Estranho é ele mesmo porque a parte boa dele a parte do Estranho começa a se dividir dos demônios e ele meio que se mata e por que ele se mata? porque esse episódio basicamente mostra que o Estranho saiu pegando todas as pessoas do multiverso pra recolher o poder delas pelo que eu entendi pra recriar o universo dele que foi destruído pra trazer de volta a mina dele ali que eu esqueci o nome e ele tinha que sacrificar todas essas pessoas inclusive a Kaori que ele vai buscar no episódio dela no final mas a Capitã Carter se junta com a Kaori pra impedir ele e no final ele consegue recriar o universo dele se sacrificando mas o Vigia diz que ele nunca conseguiu nascer nesse universo ele se sacrificou trouxe a mina dele que ele amava de volta mas ele nunca nasceu e nunca existiu nesse universo mas esse universo tá em paz e ele conseguiu realizar o sonho dele que é de trazer a amada dele de volta e de trazer o universo que ele destruiu por cagada dele uma coisa interessante desse episódio também é que tem a luta da feiticea escarada zumbi com a Kaori e a Kaori vence a feiticea escarada zumbi mostrando o quão poderosa essa mina é de verdade porque ele é muito ridículo uma coisa que eu não gostei desse episódio é quando a Capitã Carter pega as seis joias pra dar um soco no estranho tá ligado ela pega as seis joias o Tony morre basicamente quando as seis joias enfim ela segura as seis joias talvez seja digna o Tony não e dá um soco no estranho com as seis joias e meio que desestabiliza ele e não acontece nada com ela talvez a Kaori tenha protegido ela também por um poder do espaço enfim não curti muito essa parte e pra fechar com chave de ouro o Vigia pergunta pra Capitã Carter se ela quer voltar pra casa e ela fala que sim porque ela tava no universo do estranho que ele levou ela pra ver mas ela fala vamos passar por uns lugares pra ver umas paisagens diferentes ele fala ah é claro vai ser um prazer e os dois amiguinhos saem pelo multiverso e ele mostra a Iggdrasil que o Loki formou ali então claramente o Vigia ele tem acesso ao Loki tá ligado eu não sei se outro personagem da Marvel tem acesso a ele mas o Vigia tem sim então o Loki não vai ficar sozinho sabe e é muito foda ter mostrado essa referência eu acho que eles colocaram depois no final da produção porque a série do Loki saiu antes né ela foi feita antes mas bem ali em cima dos dois e eles colocaram acho que de última hora essa cena e é muito foda cara na moral é um fim de temporada assim muito legal ter mostrado a Iggdrasil mas em conclusão dessa temporada tem seus pontos fortes? tem tem seus episódios incríveis? tem com certeza dois tem seus episódios merdas? sim com certeza uns três, quatro é muito boa essa temporada? em certos pontos sim nos episódios legais sim nos outros episódios bostos não dá pra você assistir o episódio da Kaori os dois episódios da Capitã Carter o episódio do Tony e esse e o último episódio que é é esse último episódio que é a conclusão o resto foda-se não precisa assistir é bem merda tá ligado? dá pra assistir cinco dos nove quatro você meio que joga no lixo porque tanto faz o do rap não passa certo qual é o episódio que é o do rap? é o três não assista o terceiro episódio é uma merda uma merda como eu já disse a animação ficou linda a parte que aparece as partículas Curb ali Curb Dots é muito foda quando eles usam os poderes cósmicos o Doutor Estranho a Peggy com as Joias do Infinito a própria Kaori em algum momento eu acho que o Peter ou o Ego também usa é muito foda quando isso aparece mas uma coisa que eu detestei nessa temporada é que não aparece o Homem-Aranha nada tá ligado? aqui é o lugar de você introduzir ele é uma animação pelo amor de Deus coloque o Homem-Aranha não aparece o Cavaleiro da Lua foda-se também é o lugar de introduzir ele também a gente gosta do Cavaleiro da Mar você não quer fazer mais mas muita gente gosta do Cavaleiro da Lua ele é um personagem muito foda tá ligado? a série dele é da hora tem muitos pontos fracos tem mas tem muitos pontos bons também é um personagem legal não aparece Eternos nada não cita foda-se Celestial também não aqui é o lugar de introduzir essas loucuras tá ligado? aqui é o lugar essa loucura cósmica espacial e os caras ficam com medo não mostram ficam fazendo outras versões de filme é legal as outras versões de filme que eles fazem é legal mas mano eu quero ver coisa louca tá ligado? eu quero ver Celestiais eu quero ver deuses cósmicos eu quero ver eternidade eu quero ver Galactus eu quero ver os Eternos eu quero ver Cavaleiro da Lua e foda-se não aparece tá ligado? é uma merda isso uma merda eles podiam ter aproveitado essa contemporânea do Orif e mostrar o universo que o Celestial explode a Terra o que acontece depois ou até mesmo o que os humanos fizeram com aquele Celestial que pode dar merda na Terra mostrar alguma coisa dos X-Men também não aborda foda-se tá ligado? é muito merda isso é muito covardia de quem tá fazendo não sei se é a direção da Marvel as cabeças ali ou até mesmo quem tá cuidando dos episódios mas é muito bosta e principalmente cara, puta que pariu cadê a merda do zumbi da Marvel ali do Marvel Zombies porque na primeira temporada deixou um gancho falaram que ia ter uma animação do Marvel Zombies e foda-se não mostra nada dane-se tá ligado? só tem a citação da Feitice de Escarlate ali zumbis ali que aparecem no último episódio mas foda-se cadê o Thanos com a Manopla zumbi? nada tá ligado? nada cadê a minha série de Marvel Zombies? nada também foda-se tá ligado? foda-se é muito bosta isso tá ligado? é muito covardia não sei se quiseram guardar pra animação do Marvel Zombies mas enfim uma merda isso tá? uma merda mas a temporada tem seus pontos bons sim se você quiser assistir vai na fé assiste os 5 episódios que eu falei a da Kaori os 3 da Capitã Carter contando com o final e o do Tony da Corrida que são muito legais o resto cara, descarte e jogue fora pelo amor de Deus e vamos esperar que o filme Deadpool que vai sair agora em 2024 seja foda e pelo amor de Deus introduz de vez a merda dos X-Men no MCU porque se essa porra desse desenho não tem qual de fazer e o filme também não tem o Deadpool tem a cara de pau pra fazer isso pelo amor de Deus tá na hora já passou da hora Jesus Cristo a Marvel Toguazes vai lindos filha da puta não coloca os X-Men na merda do MCU é um saco isso, tá ligado? uma merda desculpa o Shilick mas enfim porque dá muita raiva é uma coisa que eu gosto muito e os caras estão cagando cada vez mais fazendo as coisas cada vez mais porcamente quando eles não estão dispostos a fazer coisas boas porque quando eles estão dispostos e esquecem a preguiça fica muito bom mas enfim meus queridos muito obrigado pra quem chegou até aqui pra quem assistiu o vídeo pra quem gostou e se você gostou do vídeo para de graça com essa voz de narrador que eu não tenho se inscreve aí deixa um like pra ajudar a gente e se já for inscrito deixa um like aí pra ajudar e por mais que a Marvel pareça que tá afundando cara tem coisas boas nela ainda e a Kaori e a própria Capitã Carter mostra como tem coisas ainda que podem ser aproveitadas e pelo amor de Deus Marvel você não tem personagens mais tão carismáticos aproveite esses novos carismáticos e traga de volta os outros personagens dê milhões pros atores se eles quiserem dê dê até o custo eu preciso dê pro Tony dê pra Natasha dê pro Steve dê tudo tu não consegue fazer personagem muito bom tirando o Shang-Chi não importa dá tudo que você tem até as cueca dane-se a gente quer coisas boas cara use o dinheiro que vocês tem pelo amor de Deus e como sempre meus queridos tamo junto tchau tchau tchau